Olá meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada, hoje quarta-feira dia 3 de julho, nós nos reunimos com muita alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso, amém. Bem pessoal, hoje a liturgia nos propõe, né, o Evangelho que está lá em João, capítulo 20, versículo de 24 a 29, hoje, festa de São Tomé. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles, estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-te no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui, e olhe as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são para nós palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Bem pessoal, hoje a gente celebra como igreja a festa de São Tomé, um dos doze, um escolhido de Deus, mas que vivia uma certa dualidade na sua caminhada. Tomé, ao mesmo tempo que era um homem corajoso, um homem determinado, um homem que quando Jesus parte para a Betânia, ali próximo de Jerusalém, já muito próximo, já muito perto de sua paixão, já perseguido, Tomé fala, vamos também nós morrer com ele, vamos também juntos. Jesus, essa determinação é a mesma que depois questiona, que diz, Senhor, nós não conhecemos o caminho, como sabemos para onde vai? É o mesmo que depois entra ali numa incredulidade, numa desconfiança, como a gente viu aqui no Evangelho, se eu não puser as minhas mãos do seu lado, se eu não tocar as suas feridas, eu não vou acreditar. Então Tomé, ele era como muitas vezes nós também somos. Nós estamos caminhando com Deus, mas não estamos ainda ali inteiramente em Cristo. Nós vamos colocando a nossa confiança, a nossa segurança em Cristo, mas nos resguardando em alguma medida. Mas vamos ali, como que guardando uma margem de segurança, porque se der errado aqui eu estou resguardado, eu não me lanço inteiramente, eu não vou inteiramente, e assim Jesus não consegue agir na nossa vida com toda a potência que gostaria, com toda a potência que é desejo do coração de Deus para a nossa salvação e para a salvação daqueles que por providência de Deus dependem de nós também. Então, hoje a gente testemunha, na verdade, a ressurreição de Tomé. O Papa Francisco, até numa de suas homilias, ele falava que enquanto no domingo anterior, quando Jesus se coloca no meio dos discípulos, nós testemunhamos a ressurreição de Cristo, que é o domingo da ressurreição, da Páscoa, neste que é o domingo seguinte, oito dias depois, a gente testemunha a ressurreição dos discípulos e começa com Tomé, começa com Tomé quando toca as chagas de Cristo, quando ele toca nas chagas de Cristo, Cristo ressuscitado aparece e manda que ele toque nas chagas do crucificado, quando ele toca essa dualidade, Tomé significa dídimo, é a mesma coisa, significa gêmeo, que é justamente um sinal desta certa dualidade de Tomé. Quando ele toca nas chagas de Cristo, essa dualidade se esvai e Tomé é capaz de ir até o fim, ele vai até o martírio, Tomé vai levar o evangelho lá para a Índia e ele vai ser fiel a Cristo, até o fim vai morrer mártire. Então isso é muito forte, a gente vê que este homem incrédulo, esse homem vacilante, esse homem que era muito seguro de si e pouco seguro de Deus, ele é capaz pela graça de Deus, pela força do ressuscitado e pelo amor que jorra das chagas de Cristo, que curam as nossas feridas, ele é capaz de perseverar até o fim. Um outro ponto que ficou também muito forte desse evangelho para nós é a força da comunhão da igreja, porque a igreja já estava ali, já testemunhou no domingo anterior, desse aqui, a ressurreição, a igreja estava reunida como Cristo mandou, a igreja estava ali e testemunhou e Cristo soprou o Espírito, mas Tomé não estava com eles e é como se a igreja esperasse por Tomé, porque quando a gente lê aqui no evangelho as portas ainda estão fechadas, a igreja espera por Tomé, a igreja, a comunidade espera por você, meu irmão, espera por mim, espera pela nossa conversão, espera para que nós tenhamos os passos para caminhar junto com a igreja. Então, da mesma forma como a santidade de um, ela alcança todo o corpo e fecunda todo o corpo, também as nossas misérias, as nossas infidelidades, a nossa lentidão, ela de alguma forma também macula o corpo, mas isso mesmo não é um peso, isso não é um peso para nós, isso não pode ser um peso para a igreja, para nós, porque nós somos família, isso é para nós um ato de amor, um ato de misericórdia, um ato de ser família de fato, e esperar por cada um, e de querer salvar cada um, ninguém é descartável, cada um é único e é insubstituível para nós como família e para a missão também. Deus não usa você como um objeto, que se esse aqui não dá certo, depois pode vir outro e entra num lugar não, para Deus você é único, você é insubstituível e você faz parte deste corpo, e nós vamos esperar por você, vamos esperar pela sua conversão e estamos aqui rezando e pedindo que você venha, que você venha logo para testemunhar conosco a ressurreição, para testemunhar conosco a alegria de anunciar, a alegria de evangelizar, a alegria de ser fiel a Deus e de ser fiel até o fim, até as últimas consequências de ofertar a nossa vida como fez Tomé. Então, que peçamos já desde hoje esta graça de sairmos de uma dualidade para uma vida íntegra, para uma vida inteira de Deus. E quando é que acontece essa conversão total de Tomé? Quando ele toca, quando Jesus lhe mostra as suas chagas e Tomé, ao ver as chagas de Cristo, reconhece a sua própria miséria, se ajoelha, se prostra diante de Deus e fala aquela que é uma das profissões de fé, senão é a profissão de fé mais bela de todo o Novo Testamento, meu Senhor e meu Deus. Ele é o primeiro, após a ressurreição, a reconhecer a divindade de Jesus e toca naquelas chagas ali com ternura, com carinho, como fala o Papa. E eu queria terminar aqui, essa nossa palavra encarnada, lendo um trecho da homilia do Papa Francisco, por ocasião, justamente da festa de São Tomé, do ano de 2013. O Papa Francisco nos fala assim, Ele era teimoso, mas o Senhor quis exatamente um teimoso para nos fazer compreender algo maior. Tomé viu o Senhor, foi convidado a colocar o seu dedo na ferida dos pregos, colocar a mão no seu lado e não disse, é verdade, o Senhor ressuscitou. Não, Ele foi mais longe e disse, Deus, o primeiro dos discípulos que faz a confissão da divindade de Cristo depois da ressurreição e o adorou. E assim, continuou o Papa Francisco, se percebe qual era a intenção do Senhor quando o fez desesperar, partir da sua incredulidade para o levar a afirmar não a ressurreição, mas sim a sua divindade. E de fato, o caminho para o encontro com Jesus Deus são as suas chagas, não existe um outro. Na história da igreja, houve alguns erros no caminho para Deus. Alguns acreditaram que o Deus vivo, o Deus dos cristãos, o podemos encontrar pelo caminho da meditação. E indo sempre mais alto na meditação. Isso é perigoso, é? Quantos se perdem nesse caminho e não chegam? Chegam sim, talvez, ao conhecimento de Deus, mas não de Jesus Cristo. Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade. A isso eles não chegam. É o caminho dos gnósticos, não é? Eles são bons, trabalham, fazem isto e aquilo, mas não é o caminho certo. É muito complicado e não te leva a bom porto. Outros pensaram que para chegarmos a Deus, devemos ser mortificados, austeros e escolheram o caminho da penitência. Só a penitência, o jejum. E nem sequer estes chegaram ao Deus vivo, a Jesus Cristo, Deus vivo. São os pelagianos que acreditam que com seu esforço podem chegar. Mas Jesus diz-nos que o caminho para o encontrar é o de encontrar as suas chagas. E as chagas de Jesus, tu encontras elas fazendo as obras de misericórdia. Dando ao corpo, ao corpo e também a alma, mas ao corpo sublimo do teu irmão com chagas, porque tem fome, porque tem sede, porque está nu, porque é humilhado, porque é escravo, porque está na prisão, porque está no hospital. Então, essas são as chagas de Jesus hoje. E Jesus pede-nos para fazermos um ato de fé nele, mas através destas chagas. Oh, muito bem, então façamos uma fundação para ajudar a todos eles e façamos tantas coisas boas para ajudá-los. Isso é importante, mas se nós permanecermos neste nível, seremos apenas filantrópicos. Devemos tocar as chagas de Jesus, devemos acariciar as feridas de Jesus, devemos curar as chagas de Jesus com ternura, devemos beijar as chagas de Jesus, e isto literalmente. Pensemos no que aconteceu com São Francisco quando abraçou o leproso, o mesmo que aconteceu a Tomé, a sua vida mudou. Para tocar no Deus vivo não é necessário fazer um curso de atualização, basta entrar na chaga de Jesus, e para isto é suficiente sair à rua. Peçamos a São Tomé a graça de ter a coragem de entrar na chaga de Jesus com a nossa ternura, e certamente teremos a graça de adorar o Deus vivo. Meus irmãos, que palavras, que palavras do nosso Santo Padre, do nosso Papa Francisco, e especialmente para nós, que somos chamados de forma particular, a anunciar este mistério da presença de Cristo nos pobres, a anunciar esta beleza e a grandiosidade do amor de Deus na carne sofredora deste Cristo. Que anunciarmos o Emmanuel, o Cristo, o Deus conosco, que foi crucificado há dois mil anos atrás sim, mas que hoje continua crucificado. Que hoje nós continuamos a poder adorá-lo, continuamos a poder tocá-lo, continuamos a poder amá-lo. E de uma forma muito particular, de uma forma muito especial, quando nós tocamos, quando nós amamos a ele e nos nossos irmãos, que estão abandonados. Que graça que nós temos de poder conhecer o Emmanuel, e de nos apaixonarmos pelo Emmanuel, que nós possamos hoje, como São Tomé, pedir a graça desta ressurreição, que acontece quando nós tocamos no abandonado, tocamos na chaga de Cristo. Como nós falamos e entendemos a partir do despertar Lázaro, quando nós tocamos no abandonado, o ressuscitado, toca a nossa alma. Que nós façamos diariamente esta experiência de ressurreição, onde são curadas as nossas feridas, onde nosso coração, tão vacilante, tão frágil, vai ganhando a força e a coragem que não é nossa, mas é do Espírito Santo, para levarmos até o fim, a missão que Deus nos confia, para sermos fiéis, para correspondermos com amor ao amor, que nos amou primeiro, que deu a sua vida por nós. Então, bendito seja Deus pela vida de São Tomé, que ilumina a nossa caminhada também hoje, e que nos faz ir adiante. Cheios da força do Espírito Santo, olhando para o essencial, olhando para o lado aberto de Cristo, que é para nós fonte de misericórdia, fonte de vida, fonte de ressurreição. Que São Tomé rogue por nós e nos ajude a tocarmos todos os dias as chagas de Cristo que se apresentam para nós como caminho de salvação, caminho de ressurreição. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal. Amém.